Música Todas as estações do ano, Aromatic está presente na nossa vida. Para presentear, para alegrar, para encantar. Os produtos da Aromatic podem ir para o seu carro, para a sua casa, para o seu trabalho e para aquela pessoa que você ama. O ano todo, Aromatic faz parte da nossa vida. Conheça o consultório do Dr. Gustavo Bellozzi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região, está a oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. Olá, meu nome é Michele Lelis. Para mim é um prazer enorme estar aqui substituindo a Brenda Santunione no podcast Um Encontro e Tanto com a Brenda. Hoje comigo, recebendo aqui uma convidada que eu já conheço de longa data, que eu tenho um prazer enorme de ter aqui junto comigo hoje, Luana Barroso. Ela vai falar sobre o poder das redes sociais para pequenos negócios. Mas antes de eu chamar a Luana aqui para a gente começar, eu quero agradecer a Patrícia Moura, responsável por essa maquiagem linda, maravilhosa, que eu amei. E também a Veste Gala por estar me vestindo aqui mais uma vez nos programas. Gratidão. E Luana, seja mais que bem-vinda. Luana que é social, mídia, estrategista. Luana, seja bem-vinda. Gratidão por ter aceito o meu convite, querida. Eu que agradeço. É uma oportunidade de estar aqui, da gente bater esse papo. E eu agradeço mais. Que delícia. São anos de conhecimento. Não é? Você começou a falar e eu fiz umas contas aqui que eu falei, não, deixa abaixo. Melhor não falar. Deixa abaixo. Ah, mas é tão bom isso, né? Os reencontros que a vida nos permite. E nós nos encontramos num momento muito diferente desse. Não é? Porque, né, eu quanto estudante, você quanto professora. Isso, como professora. Muitas histórias boas, né? Muitas histórias boas. A gente está sempre nessa construção. E acompanhar também. Hoje a internet, né? As redes sociais, elas nos permitem acompanhar a vida das pessoas, mesmo não fazendo parte delas mais, né? Sim, verdade. Então, poder acompanhar você mesmo de longe, né? De longe. Verdade. E isso é muito bom. E eu estou sempre acompanhando. Você sabe disso, né? Assim como eu sempre te acompanho. E sempre apoiando e torcendo muito, sempre. Com certeza. E tem tudo a ver, assim, mesmo a gente buscando histórias lá atrás, nós duas, tem tudo a ver com as redes sociais. Não é? Porque as redes sociais são feitas de histórias. Muito bem. Que linda. Concordo com você. Eu não gosto dessa ideia que as pessoas têm colocado, esses padrões, esses estereótipos que eles estão fazendo, né? Das redes sociais, como se fosse algo negativo, um problema. Eu prefiro olhar para as redes sociais como o que elas têm para beneficiar a minha vida. E como usar isso para me aproximar das pessoas que eu geograficamente não posso estar próximo. Acabei de dar o exemplo. Sim. Eu consigo te acompanhar, acompanhar seu trabalho, você, né? A sua vida em si. Sim. Sem estar necessariamente na mesma cidade que você. Com certeza. Faz sentido para você isso? Tem muito sentido porque as redes sociais, se as pessoas soubessem o poder de uma rede social e o que ela pode fazer, tanto na vida de um negócio, quanto na vida profissional que você ainda vai construir, ou mesmo de um lifestyle, de uma mãe, dona de casa. Sim. O poder que ela tem ali, ela transformaria a vida dela. Não é? É uma ferramenta, né? Que está aí para poder ajudar a nossa vida, né? Claro que a gente sabe que as redes sociais têm o seu lado bom e o seu lado ruim. Como tudo na vida, né? É. Todos temos, né? O lado bom e o lado ruim. Mas sabendo usar o lado bom, ela vai muito além, né? Ela transforma sua vida, transforma seu negócio. E como transformou a minha vida. Que delícia. Pois é, sobre isso nós vamos falar aqui hoje, né? Com certeza. Eu adorei o tema, o poder das redes sociais para pequenos negócios. Eu sou um pequeno negócio, né? Nós somos. Somos. Eu quero saber de você, então, para a gente começar. Quais os principais benefícios que você vê hoje, né? Que os pequenos negócios podem obter ao utilizar essas redes sociais de forma estratégica, que eu acredito que é a coisa que vai fazer toda a diferença, né? Com certeza. Como é que você vê isso hoje? Eu acho assim, Michele. Os pequenos negócios, nós temos alguns grupos de pequenos negócios. Nós temos aquele pequeno negócio, o visionário, que já vai atrás de alguém que entende pelo menos um pouco da rede social e quer saber um pouco mais daquele negócio. Nós temos o pequeno negócio que pega um parente, um amigo, alguém e fala, posta lá para mim. E nós temos aquele que não faz nada, só está lá. Sabe que tem que estar lá e abriu lá. Ou aquele que ainda nem chegou lá, que também temos muitos. Verdade, sim. Que nem abriu as redes sociais. Mas depois desse momento que a gente viveu de pandemia, eu acredito que a grande maioria já se atentou para esse detalhe. E só que o que as pessoas não veem é que quando elas trabalham de forma muito amadora, as redes sociais não trazem o resultado que elas querem. E não estamos falando de número de seguidores. É. Aqui não é número de seguidores. Aqui é estratégia, entendeu? Sim. Então assim, quando você tem um perfil estrategicamente pensado para o seu negócio, trabalhado em cima daquilo que, do resultado que você deseja, que sim pode ser seguidor, não tem problema algum. Sim. Se você deseja ter muitos seguidores, trabalhe com esse objetivo. Mas, e com a Luana, quanto social media, trabalho por vendas. Porque o negócio só sobrevive com vendas. Então um pequeno negócio, ele tem essa dificuldade das primeiras vendas. Da crescer a cartela de cliente, de buscar novos clientes. E nós que estamos no interior, precisamos ir além. Nós temos muitas cidades em torno de nós. É verdade. Então que nós conseguimos atender com o nosso negócio muitas vezes. Sim. E aí usar a rede social com essa estratégia é fundamental. Eu gosto muito de chamar para os meus clientes que é uma estratégia cebola. Você vai de camadinha em camadinha. Então você pega a sua cidade, você pega a sua região, você vai para uma região maior. Daqui a pouco você pega o estado, você pega o Brasil. E aí você vai abrindo os horizontes. Legal. Entendeu? Muito bem. Vai expandindo aos pontos, né? Exatamente. Que é esse o benefício que a rede social faz para o pequeno negócio. Leva o seu nome para o mundo. É, não importa o tamanho que você é. Não importa. Porque hoje você tem várias ferramentas que te possibilitam você entregar o seu produto, o seu serviço, para fora. É verdade. Quantos médicos consultam online? Quando que a gente ia imaginar que a gente ia fazer uma consulta online? Você mesma tem clientes de outros países? De outros estados? Tenho. Tenho clientes no Paraná, tenho clientes na Bahia, tenho clientes em São Paulo, Rio de Janeiro. Que legal. E inclusive tive uma cliente, nós ainda não fechamos, que ela está meio receosa, porque nós temos uma barreira de línguas, que é uma cliente dos Estados Unidos. Que legal. Uma massagista nos Estados Unidos. Porque eu não domino o inglês, né? E aí vai mais um alerta, né? Eu não domino o inglês. E aí a gente tem essa barreira de como escrever os conteúdos em inglês. É um limitador, por um lado, né? Mas isso nada limita de você ter outros clientes que sejam daquilo. Sim, claro. E assim, eu gosto dessa... Como é que fala? Dessa questão de desafiar. Legal. Sabe? Então, por exemplo, eu não sei o inglês, mas como eu resolvo? Boa. Entende? Eu tenho um irmão fluente em inglês. Pronto. É. Entendeu? Então, como ele me ajuda? Sim. Eu escrevo, você traduz? Isso. Entendeu? Ah, eu tenho um amigo que é fluente. É como um consultor pra você, né? Exatamente. Naquele momento que você está... Eu jogo numa ferramenta que traduz, eu falo, você só corrige pra mim? Vê se tá certo. Então, assim, pensar nessas estratégias diferentes que resolucionam o meu problema. É. Até eu conseguir o domínio do inglês, né? Perfeito. Mas a vida da gente é regida nisso, né? Sim. Os desafios, eles vão surgir de todos os tipos. Sim. Se a gente não buscar estratégias, formas diferentes de solucionar, a gente fica estagnado, né? Sim. Aí não adianta querer crescer, não querer que o negócio seja conhecido ou as pessoas saibam que você faz o que você faz. Exato. Não é? Exato. Você fica estagnado. Sim. E eu acho que o pequeno negócio, ele tem que pensar nisso. Qual é o meu desafio? Como eu resolvo esse desafio? Boa. Muito bem. Como eu resolvo esse problema aqui? Mas você tem uma personalidade que tem a ver com isso, né? Muito. O seu perfil é esse. O meu perfil é esse, é. Pra quem gosta e entende dos arquétipos, o meu arquétipo é do explorador. Ah, que linda. Já sabe até qual é o arquétipo. Tem, tem. O meu arquétipo é do explorador. Tem o arquétipo do sábio, tem, mas o meu forte é o explorador. O desafio nunca me barra. É? Nunca. Eu sempre vou pra cima. Você tem esse perfil. Tenho. E tem a energia necessária, né? Tenho. Eu acredito que a gente acaba expandindo isso, de certa forma. Sim. Né? Aquilo que é nossa essência, aquilo que é parte do nosso talento, da nossa... Algo que é natural da gente mesmo. Sim. De alguma forma vem à tona. Uhum. E acaba que você vai também se aproximar de profissões e de trabalhos que têm a ver com essa energia. Com certeza. Não é verdade? Com certeza. E é interessante porque eu duvidava. Eu duvidei da minha energia. Eu duvidei do meu potencial. Sabe? E precisou de outros acreditar em quem eu era. Muitas vezes é assim, né? Poderia ser. E aí eu fui tomando consciência de mim e falando, caraca, eu sou essa pessoa aí mesmo. Eu sou essa mulher aí que esse povo tá falando que eu sou. Tô precisando bater no peito e aceitar isso, né? E aí a virada de chave pra mim foi na pandemia. É mesmo? É, ué. Foi em 2020 que eu saí do CLT e fui empreender. Ah, foi nesse período então que você fez o movimento? Foi. Foi nesse período. A transição. Foi. Porque antes mesmo da pandemia já ardia dentro de mim alguma coisa. Falava assim, vai, você precisa fazer alguma coisa. Você tinha uma voz te chamando ali dentro. Tinha, tinha. Tinha, como diz, tinha um negócio aqui que ficava, vai, vai. Dá um passo a passo. Eu não ia. Aí quando veio a pandemia, eu lembro como se fosse hoje. Eu liguei pra uma amiga e falei com ela assim, eu preciso surfar essa onda. Porque se eu não surfar essa onda agora... Você vai olhar pra trás. Eu não vou surfar nunca mais. Eu falei com ela. Porque ela ficava assim, você tem certeza que você vai fazer isso? Você é doida. Deixa eu surfar a minha onda. Porque se eu não surfar agora, eu não vou surfar depois. E eu achava, gente, que era onda. Mas não era. Era só uma marola. E a onda ainda tá por vir. Você tá só se preparando. Eu enfrentei ondas muito maiores pra frente, depois dessa decisão. Mas foi a melhor decisão que eu já tomei, assim. Pra mim, enquanto pessoa, enquanto crescimento, quanto acreditar em mim. Sim, sim. E descobrir esse arquétipo de explorador aí. Muito bem. Eu acredito que você tem esse perfil que valeria a pena você surfar a onda. Sim. Porque a gente sabe que não é porque você é melhor ou pior do que alguém. Não. A gente sabe que isso tem a ver com a natureza de cada um. Sim. A verdadeira natureza de cada um. E você respeitou a sua. Você foi ao encontro dela, de viver isso. Sim. Nem todo mundo tem coragem de fazer isso. E trazendo pra essa questão dos pequenos negócios de novo, pras pessoas que têm esse pequeno negócio, nós somos essa pessoa que vamos pra cima da onda e vamos surfar ela. Porque senão a gente não estaria com o nosso negócio. É verdade. Conheçam você mesma. Vá atrás de buscar se conhecer. Passou fundamental, né? Porque isso interfere nas suas redes sociais. De todas as formas que você possa imaginar. Porque o papel que você mostra nas redes sociais é quem é você. Verdade. E se você faz um papel que não é seu, que não é você, você não sustenta ele a longo prazo. Você morre no caminho. Muito bem. Entendeu? Então, você que quer um negócio, se conheça. Mostre aquilo que você é. Pra ser algo sustentável no longo prazo. Porque é desafiador. Perfeito. Não é fácil estar ali todos os dias. Muito bem. Como é que você poderia compartilhar algum caso de sucesso? Onde o pequeno negócio conseguiu alcançar esse faturamento através das redes sociais? Que é o que todo pequeno negócio quer, né? Sim. Ter faturamento. Sim. Conta pra nós. Conto. Graças a Deus, eu tenho alguns casos de sucesso aí. Que delícia. Pra compartilhar. Mas, o primeiro caso que eu quero compartilhar com vocês é um hotel pra cachorro. Que lindo. Que é um negócio, já é um negócio inovador. Sim. É um hotel pra cachorro que eu presto serviço. E a gente saiu de um faturamento estabilizado há algum tempo. Ela tinha tido alguns prestadores de serviço pra ela. E aí, quando a gente entrou com o trabalho estrategista, pensado ali nos clientes, o negócio dela deslanchou. Que ótimo. Deslanchou e deslanchou muito. Não em termos, como eu falei, não em termos de seguidores, em termos de faturamento, em termos de ganho, né? Pro negócio dela. Cresceu muito. E aí, a gente tem um caso mais recente, que é um... Chama... Vou até dar o nome, porque quem não conhece, experimente, é maravilhoso. Chama Gelato do Vovô. O nosso famoso chup-chup. Só que lá ela deu o nome de Gelato do Vovô. É uma receita de família que ela trouxe. Por isso que chama Vovô, porque era a receita do avô, do marido dela. Olha. E ela faz chup-chup gourmet. Um produto simples, tá? Né? Que a gente vê aí em vários mercados. E ela vem abrindo um mercado de uma forma, assim, extraordinária. Que lindo. Extraordinária. É de onde? Paula Cândida. É de lá? É de lá. Que lindo, gente. Muito bom. Então, assim... E o negócio deslanchou através das redes sociais. Em breve, se Deus quiser, a gente traz para a Viçosa. Ah, pois é. Já fiquei curiosa aqui para conhecer. Nesses planejamentos. Que legal. E de trazer para a Viçosa, para expandir. Para expandir. É o que eu falei. É uma camadinha de cebola. É verdade. Nós fomos... Por isso que eu falo. Eu participo de toda a estratégia do negócio. Então, eu participo desde a construção de uma embalagem. A estratégia de parceiros. Onde nós vamos arrumar parceiros para expandir, para levar o gelato. Decisões mesmo, estratégicas do negócio. Que sabor que nós vamos lançar novo. Inclusive, vamos lançar agora o Sem Açúcar. Olha. Já estou dando spoiler aí, ó. Já está dando... Já está... Então, já está tendo linhas de produção específica, né? Isso. Para atender públicos específicos, né? Exatamente. Exatamente. Então, eles estão nessa expansão do negócio de sabores, de marca e graças à rede social. Que lindo. Graças ao marketing da rede social. Que lindo. Quais são os erros mais comuns que você percebe que os pequenos negócios, eles cometem a utilizar as redes sociais? E seria legal que você falasse também como resolver esses erros mais comuns. Porque a gente sabe que existem mesmo, né? Mas como resolver, eu acredito que é a grande questão. Sim. Acho que errar, todo mundo erra. É natural do ser humano. Faz parte. A rede social, ela é feita de teste. A gente só não pode permanecer no erro, né? Boa. Boa. Exatamente. Errar, eu acho que todo mundo erra. Inclusive, eu erro. Todos nós também. E a rede social, ela é feita de testes. Um conteúdo que serve pra você. Às vezes, não serve pra mim. Sim. Né? Então, eu preciso entender o que serve pra você e o que serve pra mim. Geralmente, o pequeno negócio, ele não tem constância. Ele não posta com frequência. E isso é um erro gravíssimo nas redes sociais. Porque o algoritmo, ele é egoísta. Ele quer que você poste todos os dias. Ele quer que você esteja ali, ó. Só com ele, com mais ninguém. Então, você precisa ter posts frequentes. Principalmente, se você quer crescer a sua rede social, mais de dois posts no seu perfil todos os dias. Uau, hein? Senão, você não cresce. Hoje, hoje tá desafiador, né? Muito mais. Tá cada vez mais, né? Sim. Mas, olha bem. Se antes, a pessoa postava duas vezes por semana, três, já até era o suficiente, lembra? Eu lembro. E isso, principalmente, período de pandemia, né? Sim. Mas, depois que passou esse período todo, que todo mundo foi pra ali, né? Principalmente no Instagram. Sim. Como que aumentou essa demanda, né? E isso é uma barreira interessante. Que a gente vê, a maioria das pessoas, as pessoas acham que ela tem que postar uma vez só por dia. Elas não imaginam que ela pode postar cinco vezes, dez vezes, vinte vezes. Quantas vezes ela quiser. Ou melhor que ela puder, né? É. Nós estamos saindo aí da Olimpíadas, né? A TV Cazé, né? Que é a que tá transmitindo aí a maioria dos jogos, fez 273 posts em um dia. Uau. E no comparativo, se a gente vê o poder das redes sociais, vamos pegar duas marcas grandes aí que estão televisionando as Olimpíadas. TV Cazé e Rede Globo. Se você pegar pra analisar as redes sociais da TV Cazé, eles têm engajamento, curtida, comentários triplicado da TV Globo. Só que a TV Globo, em audiência, a TV Cazé, vamos pôr lá, um bilhão, eles têm cinquenta bilhões. É. Tem cinquenta bilhões, sei lá. Não sei os números exatos agora, mas a diferença em alcance é muito grande. Mas quando a gente fala de engajamento, curtida e comentário, em essência, a TV Cazé traz muito mais do que a Rede Globo e tem muito mais sucesso na televisão. Então, por isso que eu falo, não é seguidor, sabe? E quebra essa barreira, pequenos negócios, quebra essa barreira que você só tem que postar uma vez no dia, ou postar, sei lá, uma vez lá, ou quantas vezes no mês. É porque eu acredito que as pessoas, a insegurança, o medo, a falta de experiência, de conhecimento, faz com que você caia um pouco nessas armadilhas do, quantas vezes eu devo postar, você está extrapolando um pouco isso. Em vez de você ficar preso a, tem que ser uma vez por dia, ou duas vezes por dia. Não, peraí. Mas tem um momento que você está trabalhando com alguma coisa que dá para você estar postando ao longo do dia todo? Qual o problema, né? Sim. Eu gosto muito de ser sensata. Michelle, se você falar comigo assim, Luana, eu tenho uma agenda muito corrida, eu não consigo postar todos os dias do jeito que você está me pedindo. Então, nós vamos traçar uma estratégia para você postar três vezes na semana, duas vezes na semana. Mas você vai postar três vezes na semana e duas vezes na semana. Mantendo aí uma constância. É, o que não dá é para não manter essa constância. Porque como um programa de televisão, o algoritmo também entende os horários e os dias que você posta. Ele gosta quando você posta todos os dias. Regradinho. No mesmo dia e no mesmo horário. É, isso é uma informação importante. Ele gosta. Ele gosta. Ele tem um ego dele bem complicado, sabe? Eu sei muito bem como é que é. Então, a gente precisa de vez em quando fazer um carinho nele, sabe? De vez em quando você tem que dular ele um bocadinho. E você é a dula dessa forma. É, mas essa informação que você está dando, ela é importante. É. Né? Se eu sei que eu só vou fazer três postagens por semana, que eu faço, então seria importante eu fazer sempre no mesmo horário? Sempre no mesmo horário. Entenda primeiro. Então, vamos pegar lá. Peguei uma rede social. Peguei o perfil da Michelle. Então, vamos analisar o perfil e os postos da Michelle. Quais os horários que o seu público gostou mais? Quais você teve melhor engajamento? E replica exatamente nesses horários. Exatamente. Mas sempre fique de olho, porque muda. É. E aí, se mudar, eu tenho que adaptar novamente. Isso, aí você adapta de novo. É. Esse fluxo aí que a gente tem que estar seguindo, a gente tem que, em vez de ficar reclamando, aceitar que está desse jeito. Sim. E andar conforme a mudança. Dançar conforme a mudança. Exatamente. A gente não tem o domínio, eu falo assim, a gente não tem o domínio do algoritmo. A gente não muda ele. É. Então, a gente precisa adaptar ele. Ou então, né? Abre mão dessa oportunidade de poder fazer seu negócio chegar longe. Exatamente. São escolhas. Isso. E um outro erro muito comum também. Deixa só um porém. Claro. Eu sei que você tem muito mais coisa para colocar aí para nós e esse ponto é importantíssimo, só que nós vamos para um comercial, rapidinho. E voltamos daqui a pouco. Aguardamos vocês. Fica com a gente. Todas as estações do ano, Aromatic está presente na nossa vida. Para presentear, para alegrar, para encantar. Os produtos da Aromatic podem ir para o seu carro, para a sua casa, para o seu trabalho e para aquela pessoa que você ama. O ano todo, Aromatic faz parte da nossa vida. Conheça o consultório do Dr. Gustavo Bellozzi, seu especialista em cirurgia bucomaxilofacial. Aqui você encontra soluções para traumas da face, reconstruções ósseas, cirurgias ortognáticas, implantes dentários, disfunção temporomandibular, extração de sisos e muito mais. Venha nos fazer uma visita. A Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores, em Ponte Nova, tem 150 anos de história. Entre as especialidades em que somos referência para a região, está a Oncologia. Oferecemos o tratamento completo contra o câncer, com consultas, exames, cirurgias, quimioterapia e radioterapia. Irmandade do Hospital de Nossa Senhora das Dores. Nossa missão é cuidar de você. E voltamos com a Luana Barroso, falando aqui para nós dicas preciosíssimas, orientações, né, Luana? Sobre essa questão dos pequenos negócios e as redes sociais. Continua falando para a gente então, Luana, esses erros mais comuns que os pequenos negócios ainda cometem ao utilizar as redes sociais. Então, acho que um outro erro muito comum dos pequenos negócios é não pensar no seu negócio como uma marca em si, né? Fica algo muito solto nas redes sociais, às vezes numa foto só de um produto, mas não tem um contexto daquilo ali, né? Porque eu acredito muito em histórias, né? A gente já falou isso aqui hoje. Então, precisa-se contar histórias nas redes sociais. Então, que história eu vou contar com o meu produto? E às vezes as pessoas veem dificuldade em contar essas histórias, mas não é uma dificuldade. Porque se você não tem uma... Por exemplo, nós estamos aqui com uma caneca, né? Então, nós temos diversas canecas no mercado, mas você pode criar uma coleção em cima disso daqui. É verdade. Então, a coleção de canecas tal. Então, essa coleção vai contar que história, que mensagem eu quero passar com essa caneca. E você pode fazer isso com qualquer produto, com qualquer marca, qualquer serviço. Que é essa questão do contar. E aí fica muito mais fácil você contextualizar e contar essas histórias. É, mas eu vou te dizer que isso é um desafio muito grande mesmo. Eu acredito que nessas horas aí, o empreendedor, mesmo pequeno, porque ele já tem ali o negócio dele pra ele ter que preocupar, vamos dizer assim, né? Pra se dedicar. É por isso que eu vejo, aí entra muito realmente a sua profissão. Sim. Essa prestação de serviço. Porque requer... Uma coisa é pra você que tá praticando isso, né? Sim. Exercitando sua mente para pensar nas histórias. Sim. Outra coisa é a pessoa, né? Uhum. Olhar pro negócio... E detalhe, muitas vezes esse pequeno empreendedor, ele vai ter que sair da sua caixinha. Sim. Né? De uma forma já acostumada a pensar as coisas sendo do mesmo jeito. E ter que começar a olhar pro negócio dele de uma forma totalmente inovadora. Sim. Né? Eu acompanho o trabalho que você faz com a Fons Café. Sim. Coisa linda de ver. Né? A gente percebe que ali não é apenas falar de um café. Não. Né? Vai muito mais além. Da experiência, tem a ver com o estilo de vida. Sim. Eu enxergo isso tudo, fico extremamente feliz, porque realmente é gostoso quando você vê dessa forma. Sim. Você se conecta. Sim. Não é real. É real. É real. Muito bem. Pra você ver, o Fons Café, né? Já que você tratou do Fons Café aqui. É um produto. Ele vai ser eternamente um café especial, mas é o Fons Café. Como que eu vou trabalhar histórias contadas com o Fons Café? Você fez a Glaucia parar lá na plantação de café. Eu vi. Adorei. Porque todo mundo tem curiosidade de ver de onde vem a origem. O Fons Café é do pé à xícara. Então, nós vamos contar a história do pé à xícara. Nossa, gostei dessa aí. Do pé à xícara. Mas é. Que lindo. Mas é do pé. É verdade. Porque aí nós vamos contar a história do quê? Da produção do café. De como ele sai dali e vai parar na sua casa. Perfeito. E é isso que a gente precisa pensar nos pequenos também. Claro. Sabe? Como você sai da caixinha do mesmo, né? Como que você conta a história com os seus produtos. E conecta, né? E aí vem o que a gente também já falou aqui hoje. Que é do profissional. Às vezes as pessoas vêm com isso. Ah, não. Profissional, às vezes é muito caro. Eu não vou conseguir. Engana-se. Vai de acordo com aquilo que você precisa. Sim. As pessoas se adaptam ao seu negócio também. Não é que você é pequeno que você não pode contratar um profissional. Pode sim. Às vezes um profissional que vai só te orientar. E o mais interessante é que às vezes essa história que precisa ser contada, Michelle, ela não começa lá no produto da campanha que vai pro ar. Ela começa lá na compra, lá atrás. É verdade. E aí eu falo que o social media, ele entra em todas as vertentes do negócio. Ele vai desde o iniciozinho da concepção da ideia até a venda final. Até o momento que você vai entregar. Eu até falei isso nas redes sociais. Que é a experiência do cliente, né? É, exatamente. Que tem tudo a ver com as redes sociais. Muito bem. Perfeito. E como que um pequeno negócio, ele pode começar a construir uma presença digital sólida e consistente nas redes sociais? Porque eu acredito que é algo que todo mundo... Eu acredito que quem vai pra rede social já vai com esse objetivo. Mas nem todo mundo sabe como fazer essa construção. Sim. O que você sugere? Orienta, né? O primeiro momento que eu acredito que as pessoas precisam é definir. Vou aparecer ou não vou aparecer? Ou quem vai aparecer? Boa. Primeiro ponto. Definir isso, né? Definir isso. Com clareza. E no ano, eu prefiro as marcas que tem alguém que aparece. Se a marca vier pra mim e falar assim, ninguém vai aparecer. Não dá pra mim. Porque eu não acredito. Eu não consigo trabalhar com uma marca que não tem um rosto. Eu preciso de um rosto ali. Eu preciso de alguém naquela marca. Pra humanizar aquela marca. Pra trazer uma conexão. Porque eu conecto com a Michelle não só pelo seu profissional. Mas por ser mãe, por ser esposa. Eu conecto com você de várias formas diferentes. Então, as pessoas... Eu acredito muito nessas marcas que conseguem conectar dessa forma. A segunda coisa é definir o que a gente falou. Quantos post você consegue fazer? Ah, eu consigo fazer dois. Eu consigo fazer três. Eu consigo fazer um por dia. Deixar o final de semana mais livre. De segunda a sexta, eu vou postar um todos os dias. Definiu isso? Aí você vai começar a pensar. Como que eu vou começar a postar os meus produtos? Porque não adianta só bater fotos. Ninguém tá ali pra ficar vendo foto de produto. Então, como que eu posso contar uma história? Que vídeo que eu posso fazer? Que trend que eu posso pegar? Mas sem ficar fazendo lancinha, fazer piadinha. Mas que eu adapto ao meu nicho. Que não esteja... Às vezes a pessoa pega uma coisa que não tem nenhuma conexão com aquilo que ela tá oferecendo. Eu gosto muito de fazer uma conexão assim. Se você é, por exemplo, artesã. Você é artesã. Eu gosto de ir lá na confeitaria. Deixa eu ver o que a confeitaria tá fazendo. Porque se você começa a ver artesã, você só vai produzir mais do mesmo. Então, eu gosto sempre de buscar nichos opostos. E eu vou sempre na inspiração dos opostos. Legal. Pra poder buscar ideias e fazer coisas diferentes. Eu não gosto de fazer mais do mesmo. Isso é importante, né? É. Até pra você... Pra se diferenciar, né? É, pra diferenciar. Pra chegar em mais pessoas. Pra que mais pessoas também se conectem. Porque realmente eu acho que tá todo mundo um pouco... É... Enjoado já, né? Você tem essa impressão? Quando você rola a tela que você fala assim... Você nem quer rolar a tela mais. Você fala assim... Tô cansada disso aqui. É. Tô cansada... Mais do mesmo. Mais do mesmo. É. Tem que surpreender, né, Luana? Tem que surpreender. Eu acredito que o desafio também tá aí nessa... O que fazer para surpreender, né? Sim. Dentro daquilo que eu vendo e que eu faço. E é... Buscar o conhecimento, né, Michelle? Sim. Sempre. Buscar o conhecimento. Seja o mais básico, mas... Pra você, pequeno negócio que não pode investir num profissional, mas... Busque o conhecimento nas redes sociais ou... Né? No YouTube. Aí a gente vê tanto conteúdo. Então, vai lá. Busque. Pra você aprender um pouco mais disso. Pra você colocar. Até conseguir contratar um profissional. Muito bem. Porque, assim... Eu acredito muito que todos nós... Inclusive eu. Preciso de um social media. Sou social media, mas eu preciso de um social media por trás de mim. Até porque se você também contrata... Alguém, essa pessoa tá ali... Trazendo um olhar a mais, né? Sim. Diferente do seu. Sim. Talvez ela vai enxergar questões também que você não tá vendo, né? Porque... Olha só. Eu aprendi isso com um grande amigo. E foi meu patrão por um bom tempo. Que a nossa empresa é um trem. É um trem. É um trem do trem. Cada pessoa é um vagãozinho que tá ali naquele trem. Quem determina a velocidade desse trem... É você que é o nome. Se vai rápido, se vai devagar. Então, você não pode ficar preocupando em postar. Em se o vídeo deu, se responder, muitas vezes. Sim. Em ficar olhando se deu certo, se não deu. Você tem que preocupar em crescer. Você tem que preocupar em evoluir. Em como que eu vou pra frente. Em como eu cresço meu negócio. Você deixar alguém por trás nessa parte operacional. Sim. Entendeu? Então, eu acho que... Muito bem. É uma parte operacional, né? Sim. Verdade. Sim. Aí você tá delegando, né? É uma... Exatamente. Uma função, né? Sim. Eu vou pensar nos conteúdos. Eu vou gravar os vídeos dos conteúdos. Mas, eu vou ter alguém que poste, que edite, que faça uma parte mais operacional. Pra que eu busque o quê? Novos horizontes, novos produtos, novas formas de negócio. Hoje você... Como é que você vê essa questão do impacto do Reels, do Story e do Feed? Aqui falando bem no Instagram, né? Sim. Como é que você enxerga? Qual é o mais forte? Qual que você acha que é mais interessante? Não tem isso? Como é que é? Eu não vejo como o mais forte. Vai da sua estratégia. Então, por exemplo, se você falar comigo assim, eu quero crescer o meu perfil. Quero crescer em número de seguidores. Reels. Foca no Reels. Se você quer crescer em número de seguidores, pelo menos 4, 5 Reels na semana você tem que ter ali pra... Porque o Reels vai te entregar fora da sua bolha. Sim. Então, ele vai te levar pra mais pessoas pra trazer essas pessoas. Conteúdo de carrossel ou foto é um conteúdo de meio de funil. O que é um conteúdo de meio de funil? É um conteúdo que vai educar a sua audiência pra aquilo que você deseja que ela vá. Ou pra comprar um produto online, ou pra marcar uma consulta, ou pra comprar um produto. Então, porque assim, o que acontece muitas vezes... E é um erro também, a gente não comentou, mas é um erro do pequeno negócio. Só cria conteúdo top ou fundo de vermelho, que é aquele... Olha aqui, eu estou aqui. Compra, 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 compra. Olha, eu estou aqui. Compra, compra, compra. Mas não tem um conteúdo educacional. Eu compro por quê? Eu vou usar de que jeito? Eu vou usar como? Então, você precisa educar a sua audiência como usar. Por exemplo, a minha profissão que é a social mídia. A maioria das pessoas não sabe o que faz no social mídia. Então, eu preciso ir pras redes sociais e explicar o que é um social mídia. O que faz no social mídia, qual é a minha prestação de serviço, qual é o meu trabalho, né? Então, precisa ter esse conteúdo educativo, que é carrossel, feed e stories é vender. Stories é bota a cara pra jogo e vai vendendo. É lá que você vende. Porque é lá que as pessoas te assistem. Quem gosta de você realmente está ali te assistindo. Então, as pessoas mais propensas a comprar de você estão ali. Porque as pessoas se conectam com você. Então, nos stories é o lugar de vender. Não é vender sempre. Não é o lugar de vender sempre, tá? Nas minhas estratégias de vendas que eu faço com os meus clientes, eu determino um dia na semana pra ele vender. Os outros dias ele... É, porque se uma pessoa para de ir lá, né? É. Se ela não está interessada em comprar, não é? Ela só fala coisas pra ver. Está querendo vender o tempo todo. O que eu vou fazer aqui? Exatamente. Exatamente. Eu brinco que é o vender sem vender. Perfeito. Tá? Os stories você... Tem que ser uma coisa meio camuflada, né? Você tem um dia pra você vender e dizer assim, hoje eu sou a vendedora. Perfeito. Nos outros você... Vende sem vender. Você vende sem vender. É. Porque a partir do momento que você mostra ali, mostrando, fazendo alguma coisa... Fonfonso, café mesmo, a Glaucia lá. Fazendo café... Isso. Desperta o desejo. Fala, cara, eu quero experimentar aquele café também. Então, ela vende. E acaba vendendo. Sim. Por isso que é um vender sem vender. Sim. Mas os stories é o lugar de vender. Não é no feed. É nos stories. Já foi, né? Já foi. Já foi. Porque houve um movimento. Houve. Houve. E na verdade, muitos estão por vir ainda, né? Hoje. Tá só começando. Nossa senhora. Quais são as melhores práticas para transformar seguidores em clientes? Aí agora é bem específico, né? É. Para transformar, então, seguidores em clientes. E isso aqui nas redes sociais, né? Igual a gente tá colocando. Sim. Eu acredito muito na humanização da marca. Então, você tem que abrir diálogos com seus seguidores. Não adianta nada você abrir, você faz uma grande reflexão, mas você não deixa o seu seguidor falar o que ele pensa sobre aquilo. Muito bem. Então, ele precisa de que forma que o seguidor demonstra, conversa com você. Interagindo numa caixinha, clicando numa enquete, arrastando um emoji, deixando um coraçãozinho, respondendo um direct. Tudo isso é forma de abrir diálogos ali dentro do... falando dos stories, né? No feed, nos comentários, nas curtidas. São formas de abrir diálogo. Mas a melhor forma de você transformar seguidores em clientes é você deixar eles falar. Porque eles têm muito para falar. Muito bem. É verdade. A gente... Ainda existe, né? A gente percebe esse desafio de ir para a rede social e buscar essas estratégias onde, de verdade, eu estou disposto a ouvir o outro, né? Talvez pela correria do dia a dia, muita coisa para fazer. A gente sabe que, ainda mais o pequeno negócio, o pequeno empreendedor, ele... Muitas vezes é ele que faz tudo, né? Sim. Ele tem esse perfil. É o eu-empresa que eu gosto de falar. Eu-empresa. É. Muito bem. Então, eu acredito que o desafio fica muitas vezes aí também. Sim. Agora, então, o que você não orienta é a pessoa fazer por fazer. É. Não dá. Será que justifica a energia? Sabe por quê? De fazer sem esses cuidados, por exemplo, que você trouxe? Eu acho que não. Sabe por quê? Porque é perda de tempo. Não é? Porque no final você não vai conseguir ver o resultado. Sim. E uma coisa que eu acho muito interessante, que eu acho que o nosso mercado está caminhando muito para isso, é assim. Mesmo que você tenha um social mídia, que você contrate um... Aprenda a fazer. Entenda daquilo ali. É porque é até mais fácil para eu te orientar, né? Não. E a pessoa não aceita qualquer coisa, né, Michelle? É verdade. Porque a gente sabe que tem profissionais e profissionais no mercado. Ah, muito bem. Então, se você contrata uma pessoa que você está vendo que não está... Porque eu já passei por isso quando eu tinha a loja. Eu contratei um profissional de tráfego e o resultado não vinha. Não vinha. Eu falava, tem um negócio errado, mas o que está acontecendo? Aí eu fui estudar o mercado, eu fui entender o que era. Eu falei, não. Está fazendo errado. E aí, eu corrigi o erro, entendeu? Mas para eu corrigir o erro, tem que ter o conhecimento. Então, assim, busque o conhecimento. Mesmo que você vá contratar alguém, saiba ali um pouco, né? Não precisa se aprofundar, mas entenda. Mas é mesmo, né? Quando a gente conhece mais sobre aquilo, a gente até entende melhor até como pedir. Sim. Às vezes, usar... Trazer uma demanda que, de verdade, o profissional vai entender realmente do que eu estou querendo. Sim. Facilita a comunicação, né? Muito. Eu acredito que isso aí é fundamental. Não só na sua área, nessa área específica, mas qualquer área, né? Qualquer área. É muito melhor para mim quando uma pessoa já vem sabendo sobre uma terapia que eu trabalho do que quando ela não sabe nada. Nada. Tudo bem, né? Que quando ela também não sabe nada, ela meio que está apostando tudo. Também fico feliz. Sim. Mas, de certa forma, é até importante que eu explique para ela o que essa terapia significa ou os benefícios que ela vai trazer para ela, né? Sim. Perfeito. Para a gente ir caminhando aqui para o final, eu queria que você falasse o seguinte. você está aí nesse trabalho já nas redes sociais, você vem fazendo esse trabalho. Sim. Quais foram os maiores desafios para você enquanto social media? Ai, foram muitos, viu? É? Você falou que no início você teve aí umas barreiras gigantescas. muito grandes, muito grandes. Mas não foi especificamente em relação à social media? Foi alguma coisa que você viveu lá? Não, a social media é mesmo. Por exemplo, eu peguei uma vez um cliente e esse cliente era loja de roupas. E aí, trabalhar social media de loja de roupas é completamente trabalhar com social media de qualquer outro negócio. Sabe por quê? Porque a roupa vende. E se eu fui lá e tirei uma foto hoje e amanhã vendeu a roupa, que foto eu posto? Nossa, mesmo. Se já vendeu a roupa. Entendeu? É um desafio gigantesco trabalhar com social media de loja de roupa. É uma característica, então é algo bem específico, né? É um nicho, né? Vamos dar um exemplo, ó. Essa vestido lindo que você está usando aí, ó. Sim. Vamos supor que você foi lá, fez um vídeo lindo, experimentando, um provador, colocou o vestido e tal, e deu lá 10 mil visualizações naquele vídeo. Apareceu 100 mulheres lá procurando o vestido, né? Porque geralmente a conversão é de 10%. Então, 100 mulheres interessou pelo vestido, mas só tem um. Aí olha o trabalheira se vender com o vestido. É. Entende? É diferente. É diferente. Exatamente. É diferente. Então, a estratégia, ela tem que ser pensada de acordo com o produto que você tem. Se você só tem um... Aí tem que pensar em como fazer essa divulgação, né? Exatamente. É verdade. Porque você não tem pra atender todo mundo. Você só tem pra atender um. Senão você vira a coisa contra você. Eu... Aí fala assim... Vão ser 99 reclamando porque você não tem o vestido. Exatamente. Foi um desafio muito grande. Entender como trabalhar. É, mas eu confesso que é realmente a primeira vez que eu parei pra pensar isso aí. É. Exatamente. E outra coisa. Imagina o vestido não tá lá mais. Tipo assim, esse é um... Né? Às vezes é um aluguel, mas... O outro é comprar. Você não tem nenhuma opção de comprar ele. Porque às vezes esse... A 100... Tipo, um vai precisar de uma data, outro na outra. Você ainda vai... Intercala ali algumas. Mas e aquele que é a compra? Nossa. Que eu nem reposição consigo. É um desafio muito grande. É sim. Sabe? Nossa certeza. Então assim... E são peculiaridades de acordo com o negócio. Exato. Cada negócio tem... Por isso que vocês da social media têm que entender muito bem sobre o negócio. Exato. Sobre o negócio daquele cliente que você tá... Isso. Contribuindo ali no trabalho, né? E aí quando vai fazer um investimento de um vídeo, de uma campanha, vale a pena? Quantas dessas peças você tem? É. Tem que analisar isso de forma estratégica, como você falou, né? Isso. Pra ver o quanto vale a pena. É. O fornecedor consegue repor. Quanto tempo pra repor? Sim. Tudo isso tem que ser pensado na hora de fazer uma campanha. Perfeito. Porque senão você dispende tempo, dinheiro, porque você investe naquilo ali, mas você não vai ter pra entregar. Entendeu? Pra gente finalizar. Vamos lá. Essa conversa super gostosa. É. Sempre bom. Muito bom. Não é? Delícia. Eu já sabia que seria assim. Luana, conta pra gente como é que você se vê daqui 10 anos. Nossa. Bora sonhar alto agora. Pode ir. Visualiza. Manda ver. Vou ver. Pode deixar. Você não tem nenhuma dificuldade. Não tem certeza. Pior que tenho. Ah, tem nada. Tenho. Tenho. Já fui mais sonhadora, sabia? É. Tenho. Hoje eu acho que... E toma. Não, acho que... Mais pezinho no chão, sabe? Equilibrando um pouquinho. É. É. Equilibra é importante. É. Mas assim, acho que... Né? Já até comentei com você também. Me vejo mudando um pouco o meu cenário. Eu quero muito ajudar. Eu venho muito com essa bandeira do vender sem vender. E muito com a bandeira do ajudar o pequeno negócio. Legal. Sabe? Eu quero muito alavancar não a minha cidade, mas a minha região. Porque eu vejo um potencial muito grande aqui. E as pessoas precisam nos descobrir. Sabe? E através das redes sociais a gente consegue levar essa mensagem. Então, eu quero fazer esse movimento. Já venho fazendo esse movimento na minha cidade. Quero ir levando cada vez mais mulheres comigo nesse movimento. E me vejo, né? Daqui a 10 anos, como mentora de mulheres. Pra ajudar essas mulheres. Porque eu sei que, como social mídia, eu existo a barreira do atender. Eu não consigo atender muitas pessoas. Né? Porque o social mídia dispende mais tempo. Estratégia, conteúdo, cópia, legenda e por aí vai. Mas, como mentora, eu consigo mentorar muito mais mulheres. Né? Chegar no normal de pessoas. Exato. Levar essa mensagem, mostrar que pode ser leve, que pode ser tranquilo. Não precisa ser um trabalho árduo, pesado. Porque muitas vezes as pessoas acham que é. Né? Não precisa. A gente consegue levar uma rede social leve, tranquila. Sem expor sua vida demais. Muito bem. Né? Não precisa expor sua vida demais. De forma tranquila. Que é o vender sem vender. Que linda. Nossa, adorei. Eu que agradeço. Gratidão por ter aceito o convite. Ser desafiada a vir. Manda um abraço pra todos de Palacanjo. Que moram no meu coração. Tá dado. Pra mim é sempre um prazer esses reencontros, então. É aí que eu fico mais feliz ainda. Ouvir você é muito gostoso. Obrigada. Você é uma pessoa que se comunica bem demais. Eu, assim, eu adoro ouvir você nas redes sociais também. Obrigada. Parabéns pelo seu trabalho. Pela sua coragem. Né? Com certeza. De ter dado mais um passo aí rumo a conectar de verdade com a sua verdadeira essência. Uhum. E eu acredito que o caminho é esse. Né? Com certeza eu enxergo tudo isso que você falou aí dos 10 anos. Pra menos, com certeza. Sim. Tenho certeza que tudo vai acontecer muito antes, né? Do que a gente imagina. Já tá acontecendo. Já tá acontecendo. Muito bem. Gratidão. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade, né? De levar essa mensagem pra mais pessoas. Perfeito. Seja sempre bem-vinda. Obrigada. E pra você, muito obrigada pela sua presença. Comente, compartilhe, curta o vídeo. Você é sempre muito mais que bem-vindo, bem-vinda aqui conosco. E aguardo você no próximo programa, se Deus quiser. Beijo no coração. Beijo no próximo programa.